Alana Gabriela, equipe LH, compareciária de premiação Guilherme Rivas e Pablo Calan, compareciária de premiação Rafael Cordeiro, pelotão alfa, compareciária de premiação Luiz Eduardo, GTT, compareciária de premiação Saí de Lima, Naube, compareciária de premiação João Fernandes, geração Sony, compareciária de premiação João Bessonza, TFT, compareciária de premiação Infanto Juvenil, 14-15, feminino laranja leve Vitória Costa, Tim Soares Última chamada para Vitória Atenção para a premiação Atletas da categoria Infanto Juvenil, 12-13, masculino Amarelo, meio pesado Adelaide Lima Geanderson Lopes Masculino laranja, meio pesado Otair José, Abazão Múnio Matheus Felipe, Sheik Marti Rafael Luiz, Astra Jonathan de Souza, Kiperegar Carlos Diego, Mário Jorge John Max, Flávio Tigen Ian Carlos Coen Diogo Vidal, equipa LH 14-15, masculino laranja médio Lucas Emanuel Astra Luan Lopes, WSTT Julio Leandro Alves José, Abazão Múnio